Vamos lá Não deixe o preço te preocupar Renyoshida está cuidando Eu acho que eu deveria agradecer Ok, vamos lá Atenção a todos os phantoms Se a intel é correta, temos um grande envio de T3 Estou construído na ilha Memnos Precisamos retirá-lo Tudo claro? Todos saibam Boa sorte a você E aí depois a gente vai fazer a chave lá E bora lá Então galera, eu estou no alto, o máximo de as pés que eu tenho Reloadado, cobre-me Target in sight Reloading Enemy contact Target down I got shot Get down, sniper Sniper down Changing mag, cover me Target in sight Enemy in sight Contact with enemy Hunter killer drone deployed Tango down Reloading Target's in sight Sniper Reloading Target down Hunter killer drone Stand by Enemy contact Enemy in sight Enemy in sight Predator missile inbound Friendly hunter killer drone deployed Enemy contact Enemy in sight Reloading Como eu consigo ver Como é que tá o meu Meu cargo Reloading, cover me Muito obrigado Reloading, consider厲害 Colôading, envio Carral Colô紅 Roma Olá em stories Estou pronto para o deploiamento. Volte lá, Sniper! Mísseis de missão esperando. O objetivo está em vista! Warzone, mano, você tá maluco. Warzone, eu via a turma versão. Warzone, eu via a turma. Modo simples, não, eu quero avançado, tiro livre. É isso aí. Acho que é isso. Nesse modo Battle Royale já aparece a skill ao lado, bem em cima do canto, tá bom? É não, mas eu digo no modo convencional, cara. Cadê todo mundo? Cara, pra mim tá ouvindo alguma coisa, alguém morrendo, sei lá, alguma coisa assim. O bagulho tem maior cara de PUBG, velho, você tá maluco. Pô, placa de proteção, como põe as placas de proteção? Vai daqui, zerruela. Tá maluco, mano. Acho que eles estão pegando os loots, depois vão começar a guerra, mano. Dá moralzinha, velho. Terminal chip está quase pronto. Como é que eu pego a porcaria da arma, mano? Eu quero o fuzil de assalto. Pega o fuzil de assalto, isso. Boa. A zona de segurança está colapso. Ah, ó. Pra colocar a placa é só clicar no coletinho ao lado da arma que ela equipa. Ah, tá. É o L1, ó. Boa, boa saber. Eu tô jogando no controle, mano. Onde eu sei que é a safe zone? Puta, eu tô longe pra caralho da safe zone, mano. Dava pra fazer uma de rambo aqui, hein, velho? Deixa eu carregar aqui a arma. Não sei o que eu vou te surpreender. O que é que funciona? Ah, tá. Airdrop incoming. Ah, eu tô... Pool de blindagem. São três blindagens que a gente pode usar. Fechou. Deixa eu ver. Fuzil de assalto básico ou não? Fuzil de assalto. A luz reviva vai chegar em um minuto. Tem que ficar esperto, mano. Valeu pela ajuda, Ronaldo. Tem 75 parça no rolê, amiga. Desse 75, eu matei um. Porra, essa aqui... Airdrop has been delivered. Airdrop has been delivered. Pega a porcaria da arma ou zerro ela. Aí... Ô, caralho! Como é que o maluco não me matou, velho? Porra, tá de sacanagem, né, velho? Ó, tem um... O que é isso aqui? É compra? Beleza. Airdrop incoming. Airdrop incoming. Ó, tem 62 maluco. Eu matei dois, hein? Você chamar uns amigos nível óticos pra jogar com você. O jogo vai te jogar no mapa cheio de gente. Boa de bala. Às vezes você vai cair até com um hack atravessando parede. Eita, nóis. Só porque eu tô nível básico, né, mano? Mas já matei dois, mano. Eu já tô expert já no rolê. Os caras aqui é muito noob, mano. Na moralzinha. Se eu ganhar... Se eu ganhar... Mano, se eu ganhar... Aí fodeu, velho. Aí, mano... Aí você sempre chora, cara. Na moralzinha. Nunca aconteceu isso na vida. Na moralzinha que eu ia passar esse rolê inteirinho aqui, ó. Assim, ó. De boaça. Nem fodendo. Porra, é essa? Tira o precinho. Eita, porra! Olha a parada aqui, ó. Nossa, velho. Ainda bem que eu tava pertinho, mano. Puta que pariu. Airdrop incoming. Nossa, o Airdrop é muito imaginário, cara. Eu perdi a vida. Boa, 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 boa. Deixa eu ver pra onde é que é que é que fecha o mapa. Airdrop foi entregue. Cara, esse aqui é muito mais... é muito mais complicadinho Isso é bot mano, eles matam até tu atirar, parei de jogar por isso Aquele ali não é bot não Deixa eu ver pra cá Caralho mano, matei 4 véi, cê tá maluco Deixa eu até ver, tô com um... tô com um... A zona de segurança está colapsando Agora vai ficar os zikas na partida, né? Pelo amor de deus Ai mano, esses caras é ruim véi, na moralzinha matei 6 mano Não, 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 não Mano, não é possível, velho Que eu matei oito Caralho, velho Não, aqui é bote Esse aqui é bote Na moralzinha Esse aqui era bote Esse aqui era bote Não tinha como não ser bote, mano Deixa eu ver se eu acho alguém correndo aqui Caralho, velho Matei nove Airdrop incoming Mano, tem dezenove na partida Airdrop has been delivered Mano, os malucos estão na casinha ali The revive flight will arrive in one minute Putz merda Você tá, mano, você tá de sacanagem, mano Não é possível que eu vá levar essa parada, velho Acabei de criar conta, mano Tô jogando agora aqui, velho Tô jogando no iPhone ainda, velho Na moralzinha, velho Com controlinho de Playstation Já vi que tem uns caras aqui Tô jogando no iPhone Airdrop has been delivered Vamos esperar lá, velho Vamos esperar lá Vamos esperar lá, velho Vamos esperar lá, velho Ah, malandrinho Tem quatro, já achei um Caralho Caralho, tem três, mano Deixa eu até tirar um print, velho Na moralzinha Isso aqui é lindo demais Será que os caras estão no circo? Rolou uma... Rolou uma fight aqui Olha lá, achei mais um Só tem um Rolou uma fight aqui E aí E aí E aí E aí E aí Amém.